Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Quando eu realizei a compra desse smartphone, eu fiquei pensando, eu falei, cara, qual foi o último Motorola que eu trouxe para o canal? E aí pensei, pensei, eu falei, cara, eu nunca trouxe um Motorola aqui para o canal. E agora chegou então, em primeira mão para vocês aqui, o Motorola Edge, que é essa caixinha que está aqui na minha mão, galera. Primeiro brasileiro a apresentar para vocês esse Motorola aqui no YouTube. E um dos primeiros do mundo também, cara, realmente muito top. Eu consegui isso aqui com uma exclusividade e vocês não têm noção da guerra que foi para conseguir esse aparelho. E lógico, eu não vou ter nenhum tipo de link para deixar para vocês aqui na descrição do vídeo para poder comprar esse aparelho. Mas vou sim, como eu sempre faço aqui, disponibilizar a rifa desse smartphone. Então você acessando ali as rifas ativas, ele vai estar lá junto com as outras rifas também. Galera, agora vamos às configurações e especificações desse Motorola Edge. Lembrando que ele não é o Plus, tá, gente? Ele traz um processador Snapdragon 765G. Inclusive, é o mesmo processador que vem equipando o Xiaomi Mi 10 Lite e o Redmi K30. Lembrando que o Mi 10 Lite tem a versão do Mi 10 Pro, que vem com o 865. Assim como o Redmi K30 Pro vem com o Snapdragon 865. Assim como o Motorola Edge Plus vem com o 865 também. Eles trazem esse processador 765G. Esse smartphone já roda na rede 5G, no 4G, 4.5G, qualquer frequência que você tiver no Brasil e no mundo inteiro, esse smartphone aqui é a versão global, ele vai pegar tranquilo. Ele tem 6GB de memória RAM com 128 de armazenamento e uma bateria de 4.500 mAh, uma bateria realmente muito boa, com carregamento turbo de 18W. Uma tela OLED de 6.7 polegadas com refresh rate de 90Hz e uma tela waterfall, quase que dando 90 graus ali de curva na beirada da tela. É uma tela realmente muito bonita. Ele tem também conexão NFC e um som estéreo, que a Motorola garante ser um excelente som. A gente vai fazer os testes aqui. Uma câmera frontal de 25 megapixels com HDR e modo noturno, isso na frontal. E 3 câmeras traseiras mais um sensor TOF 3D. Tem gente que diz que são 4 câmeras, outros dizem que são 3 e mais esse TOF 3D. Enfim, eu considero que são 4, vocês vão ver pelo aparelho que já tem abertura ali, são 4 câmeras. O sensor principal dele é de 64 megapixels, fazendo vídeos em 4K, 60fps. Umas câmeras realmente com uma estabilização, aparentemente, pelos vídeos que eu assisti, muito boas. Enfim, galera, é um aparelho bem completo, está bem bonito também. Acho que vale a pena vocês conferirem essa exclusividade aqui. E por conta dessa exclusividade, você que não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva, marque aí o sininho de notificações, deixe aquele like que ajuda bastante. E você que já é inscrito também, deixe aquele like, cara, fortalece muito. E compartilhe também esse vídeo bastante para que todo mundo possa conhecer esse novo lançamento aqui da Motorola, beleza? Me sigam nas redes sociais, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, Facebook, Instagram, Twitter. Acessem também meus grupos de cupons e promoções no Telegram e no WhatsApp, onde atualizo todos os dias com várias ofertas e cupons de desconto. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. E vamos lá para esse unboxing, primeiras impressões, com review inicial do lançamento top exclusivíssimo aqui para vocês, Motorola Edge. Partiu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Está na mão, galera, o Motorola Edge para vocês aqui com exclusividade. A princípio, pegando assim, de primeira impressão, né? É um aparelho leve, ele tem uma pegada excelente, parece que ele é mais estreito um pouco, né? Ele não é tão largo. Então ele dá aqui uma pegada muito boa. Deixa eu até pegar o meu OnePlus 8 Pro, colocar aqui do lado, olha lá. Realmente ele é mais fino. Olha lá, como é que sobra o aparelho aqui. Colocando aqui, lado a lado, olha lá. Como é que sobra o aparelho do OnePlus 8 Pro. Ele é mais fino e isso proporciona para ele uma pegada muito melhor, tá? Para você ter uma firmeza melhor com o aparelho. Pelas imagens eu achei que seria um aparelho mais grosso também, mas a princípio não. Então, enfim, vamos abrir aqui, tirar esse lacre para a gente poder conhecer juntos essa traseira dele, que a própria Motorola chama aí de Midnight Black. Vamos tirar isso aqui, vamos lá. Olha aí, cara. Lindo, lindo, lindo. É um lilás escuro, um rosto, depende do ângulo, tá? Mas ele é todo espelhadão. Olha isso. Muito bonito. Ele tem proteção Gorilla Glass na frente e atrás, é o Gorilla Glass 5. E como eu falei para vocês aqui, ele tem as quatro câmeras, na verdade, né? O sensor principal de 64 megapixels, a segunda câmera de 16 megapixels, que faz fotos ultrawide, a terceira câmera de 8 megapixels, faz as telephotos e o sensor TOF 3D, que é esse aqui. Aqui a gente consegue ver a menção aos 64 megapixels, o flash dual tone e a logo da Motorola aqui. No restante não tem mais nada, a traseira é toda lisa, espelhadona, muito bonita, tá? Nessa lateral aqui a gente não tem nada, o aparelho lisinho. Aqui nessa outra lateral a gente tem o botão Power aqui e volume mais e menos. Eles ficam bem na extremidade aqui, quase que já chegando aqui na traseira do aparelho, tá vendo? De tão grande que é essa curva que ele tem nas bordas aqui. Aqui em cima ele tem o microfone redutor de ruídos e a gavetinha híbrida. Dual nano SIM card ou então o nano SIM card e mais um cartão de memória. Aqui na frente a gente tem o speaker para chamadas, lembrando que ele tem som estéreo, o som sai por aqui também. E a câmera frontal dele de 25 megapixels que fica aqui nessa bolinha pequenininha aqui em cima. Aqui embaixo a gente tem a entrada P2, 3,5mm para fone de ouvido, muito top. Entrada USB tipo C, carregamento de transferência de dados, microfone e a saída de áudio daqui de baixo do som estéreo também. Como eu falei para vocês, ele tem uma pegada excelente. Vamos ligar ele aqui para a gente dar uma conferida nessa interface, olha, linda, da Motorola Powered by Android. Esse azul aqui está muito show. E a tela realmente tem um preenchimento muito top. Aqui embaixo a gente vê já que ele tem uma borda bem fininha, tá vendo? Aqui embaixo, agora dá para ver melhor. E aqui em cima mais fina ainda, o aparelho realmente muito bonito. Aqui nas configurações a gente tem já o português, Brasil, como eu falei para vocês, versão global, todos os idiomas, todas as frequências. Realmente essa frontal dele, essa tela está muito bonita, cara. Olha como é que é essa waterfall dele, a tela toda rodeando o aparelho todo quase, né? Dando quase que uma volta inteira, está muito bonito. Eu vou configurar ele todo aqui e já volto em seguida para mostrar para vocês mais detalhes dele. Está na mão aqui, galera, todo configurado já o Motorola Edge. Como vocês podem ver, já estou com a case aplicada nele, já colocada. A gente percebe também que ele não traz nenhuma película frontal também pré-aplicada, pré-instalada. Então você vai ter que comprar uma película. A case vai proteger muito bem aqui tanto as lentes das câmeras traseiras, quanto a tela também, tá? É uma case bonita, não tira tanto a beleza do aparelho, não esconde tanto. E é uma case que protege. Realmente ele tem essas bordas aqui mais, né, avantajadas, maiores, né? Que fica mais exposto um pouco. Mas você tem realmente que tomar cuidado com isso. E como eu falei para vocês, a pegada dele está muito boa, está excelente. Aqui ele já fez o desbloqueio facial, como vocês puderam ver. Eu vou fazer de novo aqui, tá? Tela bloqueada. Só clico aqui. Ele olha para mim, reconhece e desbloqueia. Agora aqui o desbloqueio de digital, para vocês poderem ver também. Cliquei aqui. Ele vai acender a tela, ó. E aí ele já reconhece e já desbloqueia direto, ok? Bem rápido também. Essa interface da Motorola é uma interface bem simples, bem pura também. Quase que Android puro aqui. Eu já botei tema escuro. Aqui nas configurações pode ver também, ó. Android purinho, tá? Sem modificações. Aqui em sistema avançado, em atualizações, a gente já verificou. Ele está com o Android 10 rodando, é a última versão já. No mais, é só os aplicativos Google mesmo, que já vêm pré-instalados. Bem tranquilo de você utilizar, de você manusear o aparelho bem simples. Tá aí, galera, o resultado do AnTuTu. 279 mil pontos. É uma pontuação boa, mas não é uma pontuação de um top de linha, tá? Mas você vai conseguir rodar tudo sem maiores complicações aí. Eu vou mostrar pra vocês agora o PUBG em ação. Aqui, galera, a gente já pode ver, ó, que ele tem esse atalho aqui, que ele te dá algumas opções aqui de configuração, o LR, tá vendo? Você pode acionar aqui o LR pra ter na tela. Isso aqui é um atalho que foi adicionado pela própria Motorola, tá? Aqui a gente tem o PUBG já rodando, de boa. E um detalhe também, que na configuração aqui, gráfica, eu só consigo habilitar até a resolução HD. HDR, tá vendo, ó, vai estar disponível em breve e Ultra HD também, somente em breve. Então ele só roda na resolução HD na taxa alta, ok? No modo realista aqui. Mas tá aí, ó, resolução boa, a tela realmente tem uma visão muito boa. Vocês não vão ter dificuldades aí pra poder jogar, pra poder manusear aqui, não vai ter nenhum tipo de engasgo, tá? Vai rodar tranquilo, de boa. O teste de áudio pra vocês aqui agora. Já estamos com o som no máximo. Vamos ver aqui, já apliquei o zoom também. Vamos ver a resolução. Aqui, na melhor resolução, vocês poderem ver aí. Ó, o som estéreo sai aqui embaixo e aqui em cima, tá? A Motorola diz que é um som excelente, mas eu já vi som muito mais alto e muito mais qualidade do que esse aqui, tá? É um som bom, é um som que vai te agradar bem, que vai te satisfazer bem, mas não é dos mais elevados não, não é dos mais altos não. Mas realmente essa tela, né, gente, é um show à parte, né? Olha só que coisa linda. A tela é muito bonita. Ele já traz também uma conexão NFC, você pode cadastrar os seus cartões, fazer pagamentos. Vocês podem ver aqui pela tela que ela já termina juntando aqui com a traseira, tá? Então ele não tem nenhum tipo de borda sobressalente aqui, ó. Acabou a tela e já começa a traseira, tá? Um acabamento muito bonito, muito bem construído. O smartphone tá realmente uma beleza. Acessando aqui as configurações em tela, eu não encontrei aqui em lugar nenhum onde alterar o refresh rate dele, se ele fica por padrão em 90 Hz ou se a gente consegue mudar. A princípio não encontrei onde a gente muda isso, tá? Essa nova navegação por gestos dele, que a Motorola implementou aqui, quando você clica aqui e arrasta, tá vendo? Ele volta já pro aplicativo, o último que tava aberto aqui no multitarefas, tá? Vamos agora acessar as câmeras pra gente ver se a Motorola vai realmente fazer um bom trabalho aqui. Como a gente pode ver, ele já tá aqui marcado no 64 megapixels. Quando a gente clica nesses quadradinhos aqui, ele abre todas as opções, ó. Modo retrato, recorte, modo macro, cor em destaque, ultra resolução de 64 megapixels, modo vídeo, né? O modo macro pra vídeo, câmera lenta, time-lapse. E aqui a gente tem a câmera e o vídeo. Um detalhe interessante aqui da câmera, a foto, né? Que a ultra-wide não abre com 0.6, abre com 0.5. Então é uma abertura maior do que a gente tá acostumado aqui. E aqui pra vídeo também, vamos ver aqui nas configurações, tamanho de foto. 4x3, 16x9 ou 19.5x9, que é o padrão dessa tela aqui, tá? Vou deixar 16x9, que é o padrão pro YouTube, pra gente poder carregar as imagens. Vídeo aqui ultra HD 4K, ou então 4K na proporção 19.5x9, você pode alterar também. E o vídeo aqui em câmera lenta, Full HD a 120 FPS ou então HD a 240. Câmera selfie, resolução máxima 4x3, 25 megapixels, ou então 16x9, que é o padrão aí do YouTube, no formato aí, numa resolução de 18 megapixels, 18.7 megapixels. O vídeo na câmera frontal somente em Full HD. E câmera lenta na selfie também, Full HD 120 ou então HD 240 FPS. O HDR, ele fica aqui desativado, ele só ativa quando você tá fazendo fotos com a câmera selfie, tá? Não ativa pra vídeos. Aqui outras configurações, som de captura, marca d'água. É um aplicativo bem completo pra fotos e vídeos. Vamos lá testar agora pra gente ver realmente se tá compensando, se tá valendo a pena. Se a Motorola fez um bom trabalho aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti